Ideias de brincadeiras para fazer com as crianças de forma online, tanto para a gente propor, para amiguinhos que não podem vir neste momento brincar na casa dos nossos pequenos, como também sugerir para a família, para a escola, para outras pessoas brincarem. Essa é a nossa realidade, estamos em isolamento, até todo mundo, o mundo todo se vacinar, até a rotina voltar ao normal, a gente não sabe quanto tempo vai levar. Então os nossos pequenos estão mais em casa, mas eles precisam continuar brincando. Para incentivar as brincadeiras, para não deixar esse hábito sair da rotina, eu bontei aqui ideias de três brincadeiras que podem ajudar os nossos pequenos a interagirem melhor com crianças que estejam do outro lado da tela e também com adultos, chamar a madrinha, chamar os tios, os primos, propor para a escola, fazer em grupo, são ideias que podem ajudar a estimular e a divertir ao mesmo tempo. A primeira ideia que eu pensei foi na brincadeira de estátua. Sabe aquela brincadeira que a gente coloca uma música e todo mundo tem que ficar dançando e a gente faz aquelas posições mais esdrúxulas e a hora que a música para, tem que ficar na posição que você estava antes da música parar, imediatamente antes da música parar. Essa é uma brincadeira legal porque trabalha com os nossos filhos controle inibitório, que é uma habilidade de, mesmo quando você está muito afim de fazer alguma coisa, você consegue se conter, você consegue frear, você consegue se controlar, trabalha muito o autocontrole corporal e também mental. Eu sempre perdi, era uma das primeiras a perder nessa brincadeira porque eu ria, eu não me mexia, mas eu sentia muita vontade de rir porque ela realmente é engraçada e é divertida. Uma outra brincadeira muito legal para fazer é a brincadeira do siga o mestre. Lembra daquela brincadeira que a gente fazia quando criança, que uma das crianças eram eleitas para ser o mestre e aí o mestre fala assim, o mestre mandou todo mundo passar embaixo da mesa. E aí todo mundo tem que seguir aquele que não faz o que o mestre falou, pediu, ele perde, ou o último que faz perde a brincadeira. Nesse caso, a gente não precisa ter o ganhar e perder necessariamente, a gente pode ter só o ato de brincar, mas alguém é eleito, pode ser quem está de um lado da tela ou quem está do outro lado para ser o mestre e dar os comandos. Isso é legal para os nossos pequenos trabalharem tanto ideias para o outro fazer, então ele precisa estar atento ao que tem lá do outro lado da tela para dar os comandos e também ele vai trabalhar a discriminação auditiva, do que o outro está falando, ele precisa interpretar, entender e executar. Trabalha segmento de comandos e proporciona aí muita diversão e compartilhar social. Uma outra brincadeira é o fazer igual. Diferente do sigo mestre, porque no fazer igual, a criança não pode falar, não pode dar o comando. Ela precisa ficar lá do outro lado da tela e ela pega objetos que ela tem ali na mão. Então, por exemplo, ela pode pegar duas bolinhas de meia e começar a jogar para cima, tentar fazer malabarismo e o outro precisa fazer igual. Ela pode começar a jogar em um vaso ou em uma caixa e o outro precisa fazer igual. Só que tem um detalhe nessa brincadeira. Nós temos que fazer com os materiais que nós temos no nosso redor e não vamos ter materiais iguais e idênticos ao da outra pessoa. Então, a nossa criança vai precisar trabalhar flexibilidade mental, porque ela vai precisar adaptar ao que ela tem de recursos ali. Então, ela vai precisar pensar em coisas que são parecidas para ela fazer o mesmo movimento, para ela fazer a mesma atividade, a mesma brincadeira. E para isso, ela vai precisar liberar um pouco a rigidez de querer fazer tudo controlado e idêntico. É difícil, mas a gente consegue. Claro que essas brincadeiras podem ser difíceis e a gente não vai colocar já a criança numa prova de teste junto com outra. Vamos exercitar em casa antes. Então, vamos treinar com os nossos pequenos. Então, a gente pode começar brincando com ela disso entre nós, pais e filhos. E quando ela estiver preparada, a gente chama alguém online e brinca pela telinha. Eu espero que ajude. Se inscreva no canal e dá um joinha para que mais pessoas recebam esse vídeo também. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.